Música Secretaria de Estado e Proteção Civil apela para a comunidade que sejam as áreas de risco e o que é feito em segurança e o que acontece no Animbot. Música Antes da Direção Nacional Meteorologia e Geofísica, foi saída no comunicado que apela para a população que sejam as áreas de risco na costa sul de Catac, possibilidade de que sejam as intensidades moderadas tão fortes, acompanharem o Anin. Relacionar o comunicado na Secretaria de Estado e Proteção Civil apela para a comunidade que sejam as áreas de risco e o que é feito em Forro Lolon até antecipa no bucafato inseguro que sejam as áreas de risco no Animbot. Além de proteção civilmos, foi uma orientação da equipa de bombeiros na equipa de gestão de risco e desastres que sejam as áreas de risco e o que é feito em Minuto Sanulurecim Lima, a equipa Ruanê tem que ralhar patrulha e redilhar no município onde observa a condição da comunidade Cira. A condição é preparada para a situação. A comunidade Cira é preparada por conta de risco e de risco, a comunidade Cira é preciso sergente que sejam os munícipes, até que a comunidade Cira é preciso sergente que sejam as áreas de risco e do não. A comunidade Cira é a comunidade Cira é um uso para fazer risco, pois é um uso para as áreas de risco e das risco. O município de Iracnebê se acontece no ano com a intensidade forte do comunicado com a Direção Nacional de Meteorologia na Geofísica, Hanessan, Bobonaru, Cova Lima, Ainaru, Aileu, Hermera, Manufahi, Manatuto, Baucau, Viqueque, Lauten, Liuliu, Costa Sul, O município de Iracnebê se acontece no ano com a Direção Administrativa Especial do Equusiam Beno. O município de Iracnebê se acontece no ano com a Direção Administrativa Especial do Equusiam Beno.